Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Confred, meu nome é Irã Pontes e eu vou estar conversando com vocês sobre design, ferramentas e técnicas de gestão dos relacionamentos nas redes sociais, a importância do design estratégico na geração de conteúdo. Eu sou editor-chefe do blog Design Culture, que é um blog direcionado para as áreas de design e comunicação, mas vamos lá. Bem, meu nome é Irã Pontes, como eu disse, eu tenho 23 anos, eu sou negro, sou solteiro, sou cristão, moro em Recife, sou graduado em design, sou blogueiro, sou freelancer. Bem, aí você me pergunta assim, Irã, eu não quero saber se você é freelancer ou se você mora em Recife, mas veja só, quando você conhece o público para quem você vai falar, se você está inserido dentro desse público, a comunicação começa a fluir, existe uma facilidade de entendimento do que vai ser transmitido, do que vai ser comunicado, daquilo que vai se tornar comum entre as partes. Bem, eu estou conversando com designers, com designers, eu estou conversando com freelancer. Bem, eu me incluo dentro desse grupo, por ser graduado em design e por também trabalhar como freelancer. Para entender o que é um bom relacionamento, de fato, nós precisamos saber nos relacionar, que é basicamente travar um conhecimento com pessoas, é fazer uma amizade, manter relações. E relacionamento, ele está totalmente direcionado à comunicação. Comunicação, como nós já sabemos, aprendemos na faculdade, é quando você tem algo a transmitir a partir de algum meio para alguém. É basicamente aquilo, no emissor, receptor, a mensagem que vai ser transmitida, o código, o canal, todas essas partes, essa questão teórica que nós já estudamos. É engraçado, vê só. A iLife lançou alguns dados, ela sempre lança dados interessantíssimos. E um deles, ele mostrou o seguinte, que o Facebook, ele é de fato a preferência nacional. Bem, isso aí todo mundo já sabe, existem algumas porcentagens que mostram isso, como nessa própria pesquisa. Mas o que me chamou a atenção nessa ferramenta, é que ele disse que o LinkedIn e o Google Plus também estão em constante crescimento. Inclusive, o Google Plus, ele cresceu 14 pontos percentuais em cadastros em relação à pesquisa que eles fizeram anterior. Então, há um constante crescimento pelo Google Plus. Apesar de que no Brasil, eu entendo, leigamente, que ele ainda não teve o seu grande boom. De fato, ainda o Facebook é a mídia mais utilizada pelo brasileiro e por empresas. E o Orkut já foi declarado, já foi declarada sua data de falência, de morte, enfim. Bem, esses dados aqui do Social Bakers foram, eles são de julho desse ano. E ele mostra as 10 primeiras páginas, as 10 páginas com mais likes, mais curtidores do Brasil. E como sempre, agora na Antártica, Coca-Cola está lá em cima. E algumas personalidades públicas, como Luciano Huck, Neymar, Aline Barros. Bem, vamos lá. Existe também essa pesquisa aqui da E-Life, que mostra que 93,3% curtem páginas de empresas, produtos ou serviços do Facebook. Só que elas curtem para saber das novidades e para apoiar a marca que admira. Então, aí já é um dado que nós precisamos manter em mente. Então, as pessoas vão curtir a página do meu cliente, é para que eles possam acompanhar a empresa, saber as suas novidades, o que vai ser lançado, um evento que a empresa participou. E por apoiar aquela marca que eu admiro. Não necessariamente eu vou ter uma interação com aquela página, mas por eu admirar aquela marca, por eu conhecer, eu vou curtir. E é o que nós fazemos também. Bem, existe também essa pesquisa que mostra o seguinte, que 71,1% das pessoas entrevistadas afirmam que assistem TV enquanto navegam na internet. Já 50,5% ouve rádio. Ainda existe esse público que ouve rádio enquanto navega na internet, pelo celular, enfim. Aí tem essa ilustraçãozinha. Eu tenho 23 anos, então eu lembro que quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, quando eu chegava, nem 12, 13, 14 anos, quando eu chegava da escola, eu ia direto para a televisão. Ou, antes de ir para a escola, eu tinha que estar conectado, eu tinha que estar ligado lá na televisão assistindo, ou na minha infância, TV Globinho. Que fez parte da minha infância até pouco tempo, da infância de muitos adolescentes ainda. Só que hoje, o que é que esse público faz? As crianças e adolescentes, quando chegam da escola, eles vão se conectar nas redes sociais, ou nas mídias sociais. Então, é Facebook, é Twitter, enfim. E dentro ainda dessa grande marca Facebook, que as pessoas estão totalmente conectadas, pesquisas começaram a ser divulgadas, ano passado, mostrando que jovens brasileiros estavam trocando Facebook por aplicativos de mensagem. E essas matérias também falavam sobre o WhatsApp. Uma outra matéria também fala que jovens dos Estados Unidos estavam deixando de ficar no Facebook, por conta da privacidade deles em relação aos pais. Porque os pais deles estavam acessando também o Facebook, estavam monitorando suas atividades nessas mídias sociais. Só que acontece, bem, esses jovens que estavam satisfeitos com o Facebook, porque estavam por questão de privacidade, por questão até mesmo de que seus amigos já estavam saindo também do Facebook, eles passaram a migrar para uma outra ferramenta, o WhatsApp. Bem, o Facebook, como não é besta, fez o quê? Comprou o WhatsApp, por simplesmente 16 bilhões de dólares. Bem, a empresa, que já tinha um público muito bom, adquiriu um novo público com uma nova visão e ainda conseguiu recuperar, de certa forma, aqueles usuários que haviam saído da mídia social Facebook. Redes sociais são pessoas conectadas por algum tipo de interesse. Nós precisamos ter essa diferença entre o que é uma mídia social e o que é uma rede social. As redes sociais estão integradas às mídias sociais. Então, o Facebook é uma mídia social, por quê? Porque existem redes sociais no Facebook. Existe essa interação entre pessoas, existem grupos que se relacionam. É o grupo da sua igreja, é o grupo da sua faculdade, é o grupo do seu trabalho. E o design, ele vai entrar dentro dessas mídias sociais com um diferencial estratégico. Bem, acreditamos que um bom design significa bom negócio. Eu já disse, esse autor Thomas Watson, que fala em relação à questão financeira envolvendo todo o processo de design, fazendo essa analogia com essa questão. Por quê? O design, ele de fato, ele tem um objetivo que ele vai ter que atingir. Ele vai ter que solucionar algum problema. E muitos desses problemas estão relacionados à parte financeira da empresa. De divulgação, para captação de novos clientes, novos parceiros, enfim. E aí que entra, não tem como falar muito sobre design estratégico nessa palestra, que era muito rápida. Mas, vamos entender de modo bem geral o que seria design estratégico. Design estratégico é quando você, atuando como designer, você vai estar totalmente direcionado com aquilo que a empresa precisa. Você vai entender a empresa, você vai passar a trabalhar na, por e para a empresa. Você vai entender o seu público-alvo, você vai entender suas dificuldades, seus problemas internos e externos, para então oferecer uma solução de design. Então, eu estou seguindo alguns passos dentro dessa questão de design estratégico, que eu acho de vital importância, que é o seguinte. O primeiro passo, você tem que conhecer e entender a empresa que você vai estar atuando. Então, você vai ter que saber quem é o seu, qual é o seu segmento, quem é o seu público, como está sendo vista interna pelos funcionários e externamente. Quais são os produtos e serviços que se destacam daquela marca. Para então você passar a ofertar um segundo passo, que é quando você vai identificar os problemas, depois que você conhecer a empresa. Você vai identificar os problemas que vão ter que ser solucionados. E em parceria com a própria empresa, isso é com os setores da empresa, como o setor do departamento de marketing, como a diretoria. Em algumas empresas, o próprio CPD, que atua de modo estratégico para a empresa. O setor de relações públicas. E junto, em parceria com esses departamentos, com esses profissionais da empresa, vocês vão escolher uma metodologia de design que você vai ter que seguir para ofertar, para apresentar a solução do problema identificado. Existem diversas metodologias. Tem a DT, tem a XDM, que eu uso bastante, que é uma metodologia daqui de Pernambuco. Foi criada por professores e alunos da Universidade Federal de Pernambuco. Tem a Dari também, que ela é muito interessante. E que, particularmente, eu também gosto bastante dela. E então, passando para o terceiro passo, que seria você desenvolver uma solução criativa inicial. Isso aí, você vai fazer um mockup, você vai fazer um teste de produção, dependendo da empresa que você for atuar, para apresentar para o gestor, entender o que você captou, o que você identificou de problema na empresa e como você vai solucionar esse problema. Para, então, você criar um plano de comunicação para aquela empresa, onde vão ter os objetivos, o cronograma de execução e a apresentação, e a própria apresentação da solução criativa para aquele problema da empresa. Passado isso, apresentou a solução da empresa, aquela solução passou a ser trabalhada na empresa, você vai precisar acompanhar a sua ação. Então, você vai ir lá, por exemplo, se é uma campanha que vai ser divulgada, você vai precisar acompanhar essa campanha, você vai ver se ela foi eficaz ou não, se captou novos clientes para a empresa ou não, onde que precisa melhorar dentro desse processo, onde que foi identificado que não estava fluindo, que algo está dando errado. Design estratégico, de fato, é algo um pouco longo e complexo, porque você vai estar totalmente direcionado no problema da empresa. Então, basicamente, você vai ser a solução, você vai apresentar a solução para um problema identificado na empresa. Só que não apenas uma solução visual, vamos dizer assim, mas todo o complexo da empresa. tudo o que, de fato, a empresa precisa para se destacar. E nas mídias digitais? Bem, quando nós saímos de uma questão física de empresa e passamos para a mídias digitais, basicamente, nós vamos desenvolver materiais de comunicação digital, já conhecendo a empresa, já conhecendo o seu público-alvo, já sabendo quais são os problemas que têm que ser identificados, identificando os problemas que têm que ser solucionados. E você vai desenvolver campanhas, vai desenvolver ações para aquela empresa no âmbito digital. Por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos muito simples e bem objetivos para a gente estar fazendo uma avaliada. O primeiro exemplo é uma creperia que se chama Labella. Ela tem o público classe AB. Ela tem um problema. Ela tem que informar para quem segue na fanpage. Ambos os casos são em Facebook. Foram divulgados na fanpage das empresas. Mas não, para aqui, para o Labella. A empresa quer informar os seus clientes, os seus seguidores. A empresa tem mais de 5 mil seguidores na fanpage, mais de 5 mil likes curtidas. E ela quer informar sobre a cortesia o seguinte. Na compra de dois crepes, indiferente de qual sabor, você vai ganhar uma surpresa, uma cortesia que é um brownie. Que é um bolo super delicioso. Ela quer, com isso, atrair o público. Então, ela quer fazer com que os clientes que já foram à empresa e seguem a página. Ela quer aquele cliente que nunca foi, mas que gostaria de experimentar esse brownie. Para estar visitando a empresa. Então, qual foi a solução apresentada? O profissional preferiu escolher uma solução muito simples, muito objetiva. Não saiu muito do padrão. Que seria apresentar uma foto do produto que vai ser ofertado. Uma foto com uma qualidade excepcional. E uma breve informação. Apenas um jogo de tipografia. Explicando aqui, nos sábados e aos domingos, o brownie é grátis. Na compra de dois crepes. Então, é bem simples, bem objetivo. E um segundo problema, um segundo exemplo que eu trouxe aqui para vocês. É da empresa Quartal Digital. E ela tinha os seguintes problemas. Ela tinha que divulgar o webinar. Um webinar X. E logo em seguida, ele precisava também vender o curso após o webinar. Para quem preferencialmente assistiu também aquele webinar. Também a divulgação no Facebook. Qual foi a solução que o profissional encontrou? Bem, ele quis também, de uma forma bem criativa e bem objetiva, avisar que vai ter uma palestra online. Qual vai ser a data dessa palestra? Qual vai ser a hora dessa palestra? Incentivando, motivando as pessoas a clicarem no link, irem para a página de inscrição, para assistir aquele webinar, aquela palestra online. E depois, se as pessoas receberiam também, o que quisesse, nesse caso em específico, uma oferta para o curso. Você é divulgado um curso com o conteúdo mais completo daquela palestra que foi ministrada. O uso do design como diferencial estratégico, ele é muito utilizado pelas empresas hoje. Então, não tem como fugir. Agora, na Antártica, ela utiliza muito de brincadeiras em relação à comunicação visual. Como tem essa aí, por exemplo. Coisas que a gente fala, ah, vamos marcar. E apresentam ilustração. Tem uma outra que faz uma chamada mais por imagens. A Coca-Cola também, ela trabalha bastante com comunicação visual. Você pode reparar que é um material bem simples, limpo, leve, bonito. Que tem que exprimir aquilo que a empresa de fato atua. Aquilo que a empresa de fato quer. Hotel Urbano também. Eu achei interessante essa campanha do Hotel Urbano, que ele divulgou na mesma época que o Brasil, essa do lado direito, ainda dá para buscar o bronze. Ele fez um jogo de brincadeira muito simples com o bronze da praia lá, da pessoa lá, estou curtindo uma praia, e o bronze que o Brasil poderia ganhar se tivéssemos... se tivéssemos... realmente não tivéssemos perdido. Chocolate Bees também faz muita campanha de comunicação visual e são campanhas incríveis. São bem explicativas e de fato de promoção da marca. Ela entende bem o seu público. Ela sabe quem tem que atingir. E a geração do conteúdo, olha só. Sobre a geração de conteúdo, existe um versículo bem legal que fala assim, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Ele quer dizer o seguinte, que você tem que parar, para você ter uma ideia, você tem que parar, para avaliar se você vai ter como desenvolver aquela solução, isso é, vai primeiro para o papel, você vai fazer lá todos os cálculos, você vai saber se você tem condições ou não, para então apresentar a solução. Na geração do conteúdo, nós temos que entender, para onde eu vou comunicar, qual vai ser a mídia, para quem eu vou comunicar, quem é esse público-alvo, com que voz eu vou falar, vai ser uma voz feminina, vai ser uma voz mais séria, mais formal e informal, que está totalmente ligada com o público-alvo, qual a finalidade desse conteúdo? Na geração do conteúdo, nós temos que entender, o que vai ser divulgado, o que está sendo proposto, nós temos que conversar, nós temos que engajar, e nós temos que atender aquele público, que nós vamos estar desenvolvendo a campanha, aquela ação. Eu trouxe aqui 10 dicas matadoras, que na verdade vocês podem já conhecer, muitas outras dicas que podem ajudar essa lista, mas é só, algumas dicas que eu trouxe, seja atento ao seu nicho, divulgue exclusividade, seja relevante, faça listas, engraçado como listas funcionam, você pode testar, listas funcionam, as pessoas interagem, as pessoas engajam, compartilham, concordam, ou negam, isso é um absurdo, enfim, mas há alguma interação, seja educado na mídia social, converse com o seu público, defina o que você não vai fazer, envolva o seu público, interaja, tenha uma grande equipe de parceiros e amigos, tenha humor, mesmo que de forma sutil, e esteja envolvido com o mundo ao seu redor. Aqui são algumas postagens, que nós publicamos na fanpage, do nosso blog, para fazer uma interação com o nosso público, e é interessante como eles de fato interagem, por exemplo, essa, uma campanha que nós divulgamos da Coca-Cola, palmas para os criativos da Coca-Cola, que foi uma chamada que nós colocamos de bem simples e objetivo, que estava direcionando a uma matéria, sobre uma ação inovadora da Coca-Cola, que unia pessoas, para poder tirar o lápis da Coca, e essa, tivemos um alcance de mais de 100 mil pessoas, orgânico, então, foi incrível, as pessoas de fato gostam disso, tudo que envolva você social. Um outro foi, uma matéria sobre, o dia das mulheres também, que teve uma que falou que se emocionou com o post, e isso é muito interessante, porque nós desenvolvemos as campanhas, nós desenvolvemos as campanhas, escrevemos os artigos, pensando no nosso público, tentando atingir ele da melhor forma possível, fazer com que ele se envolva com a publicação, porque nós somos inspirados por ele, os nossos leitores nos inspiram a escrever. E a grande prefeitura de Curitiba, que vem criando ações incríveis, no Facebook, também fez uma brincadeira, com essa hora daí, com esse desenho, essa brincadeira aqui, do Cartoon Network, também participou, achei bem interessante, e essa hora da, eu realmente não me lembro agora, qual é o nome desse desenho, que eu normalmente não acompanho muito, mas o pessoal engajou bastante, o próprio Cartoon Network também, comentou a publicação, foi bem interessante, não sei se é hora da aventura, alguma coisa assim, e olha aí o que eu falei, a própria Guarana Antártica, utilizou listas, para os dias dos pais, para os dias dos pais, 15 frases que todo pai fala, não finge que está dormindo, estou vendo você fingindo, vai ajudar sua mãe, eu estou certo, não escuta comigo, e assim vai, e se o público vai interagindo, vai compartilhando, vai concordando, e olha só, eu trouxe alguns exemplos também, bem interessantes, um deles é isso aí, que ele mostra, a Axel tem um público X, ela tem uma estratégia de comunicação, e ela colocou assim, do que adianta pegar 50 no supino, 20 no bíceps, e pegar 0 mulher, pegar 0 mulher, já vai, aí vê só, a integral médica, vê o que ela colocou, a gente pega 50 no supino, pega 20 no bíceps, mulher não, mulher, a gente conquista, oh, bem, foi uma certa brincadeira, que uma fez com a outra, mas, uma crítica, não é nem brincadeira, uma crítica, mas que faz com que o seu público interaja, faz com que o seu público, ele, ele mantenha, um relacionamento com o público, como aconteceu com Beatriz, também em relação ao blog, que ela colocou, é só, estou aqui, ouvindo as músicas, que eu curto, várias bandas, tal, 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 isso para ficar melhor mesmo, porque, tem que ler os artigos do blog, Design & Culture, isso é muito interessante, isso é muito bom, porque vai mostrando, que, o nosso público, ele, realmente, ele gosta do que nós estamos postando, né, isso é muito bom, bem, invista em novas mídias, está aí, a batalha das mídias sociais, tem aí, YouTube versus Facebook, criadores de conteúdo, são pagos por causa da visualização, isso no YouTube, já no Facebook, criadores de conteúdo, tem que pagar por visualizações, YouTube, as pessoas entram para se entreter, ver coisas novas e aprender, criadores, espectadores, anunciantes, com posição bem definida, quanto no Facebook, família e amigos, são a principal atração, o principal objetivo, dos usuários, não é comprar, todos são anunciantes, bem, são algumas coisas, que vão sendo divulgadas, né, que nós precisamos ficar atentos, e lembrar, que existem outras mídias sociais, não apenas o Facebook, mas uma outra dica, não seja apenas online, bem, eu apresento a vocês, eu não sei pronunciar, mas deve ser Josi, tá, ela foi para um determinado hotel, com a sua dona, uma criança de 7 anos, né, e seus pais, só que aconteceu, ela terminou se perdendo, no meio do caminho, a criancinha esqueceu, Josi, no hotel, bem, o pai desesperado, ligou para o hotel, não morava nessa cidade, né, e o que foi que o hotel fez, veja só, o hotel simplesmente, poderia divulgar, né, poderia deixar para lá, guardar o bonequinho, mas não, ele começou a tirar fotos do boneco, no hotel, para falar para a criança, que ele estava lá, estava lá aproveitando as férias ainda, decidiu ficar mais um pouco, curtindo as férias, então tem uma foto dele aí na piscina, né, pegando uma cor, relaxando, tem uma outra foto, ele fazendo massagem, veja só, tem até um piquezinho aí nos olhos, né, ele fez novos amigos também, hóspedes do hotel, isso, suas fotos foram tiradas e foram encaminhadas para o pai, para mostrar a criança, está aí dirigindo um carrego de golfe, enfim, ele estava bem, estava bem, né, à vontade no hotel, que a sua dona não precisasse se preocupar, né, que ele estava muito bem a propósito, e aí, enquanto nós vemos uma ação tão bacana como esta, de sair dessa questão online, e atingir o público no offline, existem ações negativas no online, que influenciam também no offline, vamos lá, um caso da Sony, por exemplo, esse é Thales Bradão, ele teve um pequeno problema com a Sony, né, e a Sony enviou um seguinte tweet para ele, Thales Bradão, informamos que estamos efetuando, no caso, denunciando seu perfil no Twitter, por acédio aos nossos usuários, e bloqueando seu perfil, bem, ele correu atrás, recorreu, e resultado de tudo, a Sony teve que enviar, na verdade, a Sony enviou, porque é uma grande empresa, entendam que errou, né, diversas notas de lamento pelo ocorrido, este canal de suporte, de suporte, pede desculpas, para as informações prestadas, e tratamento dado ao consumidor, Thales Bradão, Thales Bradão, esse canal exclusivo, suporte técnico, vários, seus questionamentos de aquecimento, nesse caso, foram respondidos, enfim, uma ação que, começou totalmente errada, ele foi tratado mal, no Twitter, né, mas, a empresa depois já reconheceu o erro, né, e, voltou atrás, também teve o caso da Arezzo, né, que passou a divulgar, é, materiais, teoricamente, com pele de animais, também foi uma grande polêmica, nas mídias sociais, Twitter, Facebook, também, né, as pessoas passaram a sair do online, e foram às empresas, começaram a manchar de sangue, pinchar, fazer cartazes, enfim, foi algo realmente, bem chato para a empresa, até que ela emitiu uma nota, de pesar pelo ocorrido, né, como é, na adição, em respeito aos consumidores, e por acreditar, na pluralidade de opiniões, Arezzo, reitera, que não comercializará mais, em suas lojas, qualquer produto, comprar animal, né, enfim, voltou atrás, reconheceu o erro, a Nokia também passou por uma situação muito, muito difícil, ela criou uma campanha, né, que conseguiu envolver, de fato, muita gente, um altíssimo engajamento, mas que era algo falso, né, teoricamente, o rapaz falou que havia perdido o amor dele na balada, ele queria encontrar esse amor da vida dele, só que as pessoas não sabiam que estavam ajudando, na verdade, uma campanha de uma marca, até que foi esclarecido, e aí as pessoas começaram a falar, essa usuária mesmo colocou, perdeu seus clientes na balada, isso sim, o outro colocou, ah, estou descurtindo, o outro colocou, desculpe, Nokia, quando quiser me persuadir, faça de uma forma direta, seria mais honesto, né, e isso repercutiu na mídia, diversas empresas começaram, portais começaram a falar sobre o caso, né, como o mercado digital, por exemplo, falou que o Brocon e o Conar, eles acionaram a Nokia, né, por essa campanha, né, então foi algo realmente muito complicado, que a empresa passou, na mesma forma, a United Airlines também, ela terminou quebrando, o violão de um dos seus, de um dos seus consumidores, né, que viajou lá na empresa, e ele, por esse site, para você poder confirmar, poder conferir, ele fez uma música, mostrando que a empresa quebrava os violões, de quem viajasse nela, foi algo muito difícil, muito complicado para a empresa, que se retratou, conversou também com o rapaz, né, e também existem algumas questões, assim, que acontecem, nessa mídia social incrível, que existe, na verdade, um efeito inverso, o cliente versus o público, e versus a subway, veja só, com esse exemplo, esse é um exemplo recente, um rapaz decidiu, medir de quanto, quantos centímetros tinha, de fato, o sanduíche lá dele, se de fato, eram 15 centímetros, e ele constatou, que na verdade, não eram 15, eram 13 centímetros, bem, o que seria, para ser feita uma crítica à empresa, terminou se tornando uma piada, dentre os usuários, ao rapaz, né, então as pessoas começaram a falar, ah, não, é porque é o frio, o frio, ele fez com que colhesse o pão, as pessoas começaram a compartilhar, nas mídias sociais, recentemente, né, piadas em relação a esse, a esse rapaz, nunca esqueçam, minha gente, de que em um atendimento, saque 2.0, 3.0, quando se trata de e-commerce, que gentileza gera gentileza, e vamos trazer essa gentileza, para vendas, tá, para elogios da marca, para a volta do cliente, a consumir aquele produto, né, existem alguns exemplos, de saque negativos, como essa empresa, que ela colocou, minha gente, pessoal, olha só, quem curta essa página, saiba o seguinte, ela foi feita, para que o público, fique por dentro, das novidades, e não foi feita, para receber reclamação, da loja, bem, você está na mídia social, você tem que se relacionar, com as pessoas, as pessoas vão fazer críticas, e cabe ao profissional, está bem capacitado, para gerir uma crise, para entender, uma, 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 uma crítica, e responder essa crítica, da mais forma, da profissional, e correta possível, existe um outro exemplo, de saque positivo, que também fizemos, no blog, que foi dar uma cortesia, para uma moça, que gostaria, de ir em um, de nossos eventos, existe um outro exemplo, aqui, de saque positivo, que é da Oi, o Iago colocou, meu Deus, o que está acontecendo, com a internet da Oi, não consigo mais, ouvir minhas músicas, da Lady Gaga, aí eu respondo, Iago, ficar sem ouvir, Mother Monster, não dá, né, aí diz aí, como é que está, sua conexão agora, e começou a interter, com ele, enfim, no final de tudo, Iago respondeu, mando sim, obrigado pela atenção, aplauso para vocês, né, bem, teve uma outra também aqui, muito engraçada, que ela colocou assim, RMTC Goiânia, gostaria de uma informação, aí a empresa responde, em que podemos te ajudar, já começou muito bem, uma resposta, rápida, uma resposta ao usuário, de uma pergunta feita, aí a moça, lá, perguntou, gostaria de saber, se a lenda, dessa paixão, faz sorrir, ou faz chorar, a RMTC, responde, a Ana Castro, é o coração, o coração é quem sabe, bem, fez uma brincadeira, com a música, né, e conseguiu ganhar, o favor, ganhou, a cliente, apesar de ser uma brincadeira, eu também passei, por uma situação, muito bacana, com algumas empresas, e eu lancei, lá, uma mensagem, para a Coca-Cola, para o Guaraná Antártica, falando, que eu passei um mês, sem tomar refrigerante, de fato, e falando, ó, eu estou com uma dúvida, que qual que eu vou quebrar o jejum, Coca-Cola ou Guaraná, bem, a Coca-Cola me responde, Irã, a volta dos que não foram, venha compartilhar a felicidade, a dúvida agora, é essa da foto, eles enviaram a foto para mim, a minha dúvida, não é mais, se eu vou tomar Guaraná Antártica, ou Coca-Cola, mas se eu vou tomar Coca-Cola, com limão, ou sem limão, bem, conseguiu me ganhar, conseguiu ter essa interação, muito interessante, né, comigo, e eu também respondi para ela, Coca-Cola, vocês estão ganhando de 1 a 0, imagina só, tomar Coca-Cola, aí eu quis fazer o seguinte, eu quis testar um pouco mais as empresas, conversar um pouco mais com elas, e eu fui marcar a Netflix, e a LG do Brasil, bem, a LG do Brasil também, que tem uma grande equipe, me respondeu, Irã Pontes, programa perfeito, eu pegava um filme no Netflix, com a qualidade do nosso tablet, e tomando Coca-Cola, geladinha, show, porque eu coloquei lá para eles, imagina só, tomar Coca-Cola, assistir um filme, no Netflix, e um tablet da LG do Brasil, e a Netflix também, curtiu, né, a resposta da LG do Brasil, isso foi muito bacana, foi a primeira experiência que eu tive com grandes marcas, quando não, para fazer reclamação, que eu também utilizo o Twitter muito, para fazer reclamações, de algumas empresas, teve um outro, um outro caso, que eu pergunto a vocês, e vocês, por favor, me respondam, esse saque, ele é negativo ou positivo? Vamos lá, foi com a Sony Xperia, e a Larin, essa usuária, colocou assim, a gente, deixa eu ver aqui, ela colocou assim, quando vocês irão me dar um celular novo? Bem, a Sony responde, Larin, a gente poderia te dar um planeta, uma galáxia, mas você sabe, essa galáxia trava, não iremos dizer o nome, por ipsumotivos, bem, cabe a cada um, ter a tomar a sua posição, e falar se foi ou não, um saque positivo, se ela foi desnecessária, porque faz uma analogia, a alguma empresa, apesar de se ensinar, mas cabe a cada um decidir, teve uma outra questão aqui também, se a questão da humanização, nas mídias sociais, no Twitter em especial, que está tão em alta, será que tem limite? Veja só esse exemplo, o IBGE colocou, Estadão DM, aí, o Estadão colocou também assim, rendimento médio do trabalhador, ultrapassa, né, 1,9 milhão, também pela primeira vez, se diz o IBGE, só que o IBGE respondeu assim, Estadão, eu não disse isso, bem, a pergunta, repito, ser humanizado, né, tem limite? Bem, o IBGE colocou, eu não disse isso, Estadão, bem, foi totalmente informal, mas será que para uma empresa, no porto IBGE e Estadão, né, que terminou divulgando uma informação, que segundo o IBGE, não era verídica, bem, temos também que fazer essa análise, será que ser humanizado a esse ponto, é ou não correto? Na mesma forma, essa com a Walmart, vê só, atenção, Sony finalmente anunciou o peso do PS4, aqui no Brasil, está custando 3.999 reais, aí, João colocou, Walmart, vocês vão dividir em 60 vezes, no cartão ou no carnê? Aí, Walmart responde, ah, João Vídeo, vamos aceitar barras de ouro, que valem mais do que dinheiro, ou, enfim, imitar o Silvio Santos nessa brincadeira, será que ser humanizado, também, existe um limite, também, para brincadeiras, apesar de ser, totalmente informal, baseada na resposta, na pergunta, que João Silva fez? bem, pessoal, essas perguntas, nós vamos respondendo, com análise, a gente precisa ir acompanhando, e ver também, a repercussão que teve, nesses casos, por isso que é importante, dentro dessas estratégias de relacionamento, nós monitorarmos as mídias digitais, com monitoramento, nós podemos prevenir, gerir uma crise, atendemos as pessoas, analisamos a concorrência, analisamos a marca, tratamos diretamente, com etnografia, para quem não sabe, análise do comportamento, dessas pessoas, desses consumidores, no meio digital, existe várias ferramentas, muito bacanas, como a Skype, como a Buzz Monitor, a Live Buzz, entre outras, dentre outras, e por fim, existem as planilhas, que também nós podemos fazer, um, ter o nosso monitoramento, né, offline, digamos assim, podemos fazer essa, ter essa, esse controle, né, de quanto vai ser gasto, na campanha, quantos likes, quantos fãs, um concorrente tem, enfim, tem aí alguns modelos, de planilhas, que eu recomendo, que vocês também tenham acesso, que também faz parte, dentro dessa metodologia, dessas técnicas, ferramentas, para geração do conteúdo, finalizando aqui a palestra, eu digo que, você tem que ser, e tem que fazer a diferença, no seu mundo, né, existe um vídeo, que eu gostaria de recomendar, para vocês, né, vou deixar, no final da apresentação, tem o link, para que vocês, acessem, e vejam no YouTube, é muito bacana, né, e esse foi um exemplo, que nós utilizamos, no nosso blog, né, que nós, fizemos parceria, com a Cruz Vermelha, de Pernambuco, né, em uma, em uma campanha, muito bacana dela, quando os vídeos, eles eram carregados, são carregados, foram carregados no blog, e apareceu, numa campanha deles, ó, deixa a vida acontecer, doa em sangue, né, isso é muito bacana, também o nosso blog, ele atua, com até uma ação social, né, chamada Rap Day, né, e ano passado, nós estivemos, em Belo Horizonte, em Recife, em São Luís, fazendo essa ação, com crianças, de comunidades, e hospitais, crianças carentes, isso é, você sai do offline, e você passa, você sai do online, e você passa a atuar no offline, influenciando vidas, imagina, veja só, quantas crianças, conseguimos impactar, né, com a educação artística, com o momento lúdico, com brincadeiras, né, com doações, né, da mesma forma, também no Hospital do Câncer, aqui em Pernambuco, que nós fomos, e foi muito bacana, né, é muito, muito bom, quando você, é, sabe que tem, poder, digamos assim, na mídia social, e quando você sai, você vai para o offline, você pode, ajudar as pessoas, né, com a tua divulgação, com, com aquilo que você tem, de bom para oferecer, né, bem, basicamente era isso, eu queria conversar com vocês, de modo, de fato, bem rápido, mas qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, tá, meu e-mail é, irampontes, arroba rotmei.com, tem aí meu Facebook, tem aí meu Instagram, bem, muito obrigado, por essa oportunidade, por estar conversando aqui com vocês, e por favor, entre em contato, acesse o nosso blog, www.designculture.com.br e até a próxima.